Música Mulheres nascem com instinto materno e todas sonham em se tornarem mães, certo? Depende. Cada vez mais vemos a quebra dessas crenças e muitas mulheres dizendo em alto e bom som, não quero ser mãe, mas como lidar com a pressão da sociedade? Então você é uma árvore seca, egoísta, quem vai cuidar de você na velhice? São muitas as coisas desagradáveis ditas a mulheres que não desejam ter filhos. Mas o fato é que, tanto famosas quanto anônimas, as mulheres estão levantando a voz para defender sua decisão. Elas são a chamada geração NOM, not mothers, ou seja, não mães. Mas como assumir não querer ser mãe diante de tanta pressão social? Como enfrentar o preconceito ou julgamento por não querer ter filhos? E você, o que pensa sobre o assunto? No Toda Mulher de hoje, vamos conversar com a Niriane Neumann, fundadora da página da internet Não Nasci para Ser Mãe. E também com a psicóloga Juliana Brandes da Rocha. Olá! Gostaria primeiramente de agradecer a disponibilidade de vocês para compartilhar, para trocar acerca desse tema polêmico. Se é que eu posso dizer assim, porque acredito que sim, né? Nós mulheres, parece que nós já viemos a esse mundo para gerar uma criança. Então, dizer ser mãe, não querer ser mãe, é algo talvez desafiador, né? Obrigada mais uma vez. E eu gostaria de começar com você, sabe, Niriane? O que levou a você utilizar a internet, a página da internet e dar vez e voz a muitas mulheres que talvez tivessem, né, essa frase engasgada? Não, eu não quero ser mãe. Seja muito bem-vinda, Autor da Mulher. Obrigada. Então, eu resolvi em 2020 criar esse canal. Ele, inicialmente, ele começou com outro nome. Ele se chamava Quero Não Ter, né? E eu criei mais como um intuito de acolher mulheres que decidiram não ter filhos, né? Ou que estão nesse processo de decisão. Porque eu passei, no meu processo de decisão, dos meus... Eu estou com 43 anos, mas lá pelos meus 30 anos eu entrei num mergulho muito profundo de autoconhecimento e busca por respostas, porque eu não tinha uma vontade genuína de ser mãe, né? E comecei a me questionar se eu teria ou não e passei por um processo de dúvida muito sozinha. Eu não encontrava fontes para consultar sobre isso, muitas pessoas para conversar sobre isso. Então, no meu processo de decisão, eu senti muita falta, né, de ter referências nesse assunto. Então, depois que eu já estava bem decidida, com a decisão bem sedimentada, me veio a ideia, por que não criar um canal onde as mulheres que também estão passando por esse processo ou que já decidiram não ter, mas não encontram iguais, né, gente como a gente, por que não criar essa ponte, né? Por que eu não ser essa ponte? E acabei achando muito mais gente até do que eu esperava, né? E, então, depois ele mudou de nome, foi para Não Nasci Pra Ser Mãe, porque eu notava em muitos comentários das mulheres nos meus posts, comigo também, elas falavam, ah, eu acho que eu não nasci pra ser mãe, eu não nasci pra ser mãe. Aí eu achei que o nome fazia mais sentido, né, para o canal Não Nasci Pra Ser Mãe, e troquei de nome, e se tornou essa ponte, né, de unir mulheres que não querem ter filhos, muito mais como uma, não é uma apologia não maternidade, mas é uma apologia à liberdade de escolha, né? O canal também, eu falo em muitos dos meus conteúdos, que ele não é, ele é uma conscientização de que a maternidade, ela é uma escolha, ela não é uma obrigação, ter filhos não é uma obrigação na vida das mulheres. E, Dianne, você tem filhos? Não, eu não tenho, escolhi não ter. E, alguma, duas frases que você falou, que talvez as seguidoras, as pessoas que se identificaram às mulheres, eu acho que não quero ser mãe. Ainda resta realmente essa dúvida, porque talvez temos útero, então esse útero, ele serve exclusivamente para gerar um ser. A gente tem, a gente carrega esse peso? Então, quando você fala, eu acho que eu não, ainda tem essa dúvida, né? Ainda tem esse espaço de dúvida. Existe, sim, eu passei muito por esse espaço de dúvida, como eu falei, meu processo foi em torno de quatro anos, até eu chegar na decisão final, não foi da noite para o dia, tipo, eu dormi e acordei, ai, não quero ser mãe. Não, teve todo um processo, né? E eu vejo que isso muito é resultante da pressão social, dessa nossa sociedade, né? Que cultua a maternidade, que romantiza a maternidade. Então, esse espaço de dúvida, ele é saudável, né? Porque a gente tem que entender os nossos porquês, tanto para ter filhos, quanto para não ter, né? O que se vê muito, é muito comum, infelizmente, pessoas tendo filhos sem querer, né? Tipo, ah, aconteceu um acidente, engravidou, ou sem pensar muito, só porque todo mundo tem, ou porque a família está pressionando, o companheiro está pressionando, e acaba tendo filhos sem ter realmente aquela vontade genuína, né? Então, a dúvida, se questionar, é muito saudável. A gente tem que entender os nossos porquês. Então, é isso, assim, esse processo de dúvida não é nada ruim, né? Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, se não tem certeza, não tem que ter. Ou o contrário, né? Ah, vai sem ter certeza mesmo. Não, a pessoa tem que se trabalhar no autoconhecimento e entender se aquilo faz sentido para ela ou não. Se ter filhos faz sentido para ela ou não. Juliana, então, e faz todo sentido, isso que a Niriane está falando, que a dúvida é saudável, né? Porque a gente vem com uma construção, mas, muitas vezes, os nossos desejos e os nossos anseios não estão na mesma, né? Andando lado a lado. E esse suporte emocional, profissional, para amparar, para dar essa rede de apoio no momento de dúvida da mulher, que, muitas vezes, é tão julgada e tão pressionada. O mais importante, né, na fala dela, eu acho que é pensar no que a mulher quer. É muito interessante trazer a discussão da mulher que afirma que não quer ser mãe. Agora, ninguém questiona se a mulher quer ser mãe. O que ela quer? Qual é o desejo dessa mulher? Então, assim, a mulher não é útero. Uma mulher não é um útero. Nós somos um complexo, nós somos um ser holístico. E ela não pode ser... O futuro dela não pode ser decidido porque ela nasceu com útero. Então, ela é obrigada a ser mãe. Não faz sentido. E gerar um filho, e criar um filho sem vontade, quais são as consequências para essa criança? Quais são as consequências para esse ser, para esse indivíduo e para esse futuro cidadão? Então, acolher e entender esses primeiros desejos e anseios, essas dúvidas, né, talvez, digamos assim. Porque, como eu citei no começo do programa, tanto famosas e anônimas, elas estão cada... Nós, né, elas eu me coloco nesse lugar de fala também. De dizer, não, eu tenho o poder de escolha. E todas as escolhas devem ser respeitadas. Niriane, e nesse seu canal aberto de fala, quais são os maiores questionamentos e dúvidas das mulheres que não optaram por não ter filhos? Então, os maiores questionamentos vêm também das falas externas, que as mulheres acabam se questionando, né? Ah, então eu não vou conhecer o maior amor do mundo. E como que vai ser quando eu ficar mais velhinha, né? Se eu precisar cuidar de alguém e se eu decidi não ter e não encontrar um parceiro, né? Ou parceria, porque as pessoas, no geral, querem ter filhos. Então, assim, são muitos os questionamentos que vêm, né? E a mulher tem que estar muito ciente de tudo que ela vai abrir mão também. Quando ela opta por não ter filhos, elas têm que abrir mão de determinadas coisas. A mulher passa por muito questionamento dessas coisas que ela vai abrir mão. Se ela vai se sentir confortável ou não abrindo mão disso, né? Juliana, é possível dar alguma dica ou alguma orientação? Porque, por exemplo, são muitas questões envolvidas. Nesse momento, eu posso não querer ser mãe. Mas e se lá na frente, eu mudar de opinião e tiver realmente essa vontade de livre e espontânea vontade? Qual o conselho que você daria para essa dúvida? Existe? Essa dúvida permeia talvez todas as mulheres hoje, né? Contemporâneas a nós. Porque hoje é uma escolha não querer ser mãe. A gente fala... Aliás, essa é uma questão debatida, porque a mulher foi colocada nessa posição, né? Isso é uma construção social. Nasceu no sexo feminino, nasceu para gerar. Isso é uma imposição social. Não necessariamente. Então, antes não havia escolhas. Outros faziam a escolha por qualquer mulher que nascia. Onde ela ia morar, com quem ela ia se casar, o que ela ia fazer. Se ela ia gerar ou não, não podia escolher. Aí da mulher que tentasse fugir a regra, né? Muitas na história. Nós temos as histórias delas aí para nos contar o quanto foi difícil. E o quanto foi solitário esse caminho. O mais importante, eu acredito, que seja a mulher entender o que ela mesmo quer. Primeiro, não é necessário gerar para ser mãe. A maternidade é muito além do gerar filhos. Maternidade é cuidar, é acolher, é criar e educar um ser até, no mínimo, a sua maioridade. 18 a 21 anos. E, na verdade, é para sempre, né? Pegando essa questão do maternar, eu falei dessa questão de... A gente pode mudar de opinião, né? Nesse momento, a minha vida, as minhas questões, não quero ser mãe. Mas será que lá na frente eu posso mudar? E maternar. Também a gente... Tivemos um programa aqui no Toda Mulher que foi falar dessa questão da romantização da maternidade. Ser mãe é a coisa mais maravilhosa do mundo. E tivemos alguns relatos de algumas influenciadoras, de algumas pessoas famosas, dizendo que eu amo o meu filho, mas não amo a maternidade. E aí? Também é um caminho, é um local difícil para a mulher. E libertador. As pessoas idealizam, né? Porque só é mostrado, só aparecem nas fotos, de uma maneira geral, a parte bonita, né? Mas ninguém mostra que você é privado do seu sono. Eu mesma, quando fui mãe, fiquei mais de dois meses sem dormir, por mais de duas ou três horas seguidas. Você tem quantos filhos? Eu tenho dois, eu tenho gêmeos. Gêmeos? Gêmeos. Prematuros. Estão com 19 anos nesse momento, né? Compartilhe um pouco dessa sua experiência para a gente. É, nasceram prematuros. Então, assim, você não se prepara para engravidar e sair da maternidade sem carregar o seu filho. E eu saí da maternidade sem carregar os meus filhos. Não podia, eles ficaram na incubadora. E eu retornava à maternidade para passar o dia com eles. Um sistema também que não está preparado e organizado, né? O hospitalar, para acolher uma mãe. Que foi um parto de emergência, né? Eu entrei em trabalho de parto, precisou ser uma cesárea. Eram dois, né? Estavam os dois de joelhos, então eles não sairiam. Não tinha como fazer um parto normal. Foi uma cesárea. Então, eu com uma cirurgia cesárea, que os gêmeos têm que abrir um pouquinho mais, né? Você tem que empurrar um para sair, puxar o outro. Enfim, pelo menos no meu caso foi assim. E eu com uma cirurgia com muitos pontos, eu tinha que me deslocar da minha residência até o hospital, onde eu tive eles, para poder vê-los. Por duas semanas. Um deslocamento... Nesse momento, né? Tão delicado, de tanta expectativa. Essa maternidade é muito romantizada, mas nem as unidades hospitalares estão preparadas para receber. Porque o mais correto, se a gente for pensar, né? Se você atender uma mãe que estivesse em uma situação como essa, o maior anseio dela é que ela esteja com os filhos. Então, ela deveria poder ficar no hospital com as crianças. Que fique bem claro que essa nossa conversa, e tudo que a gente está falando, não é uma apologia a ser ou não ser mãe. Mas eu acredito que seja um respeito da decisão da mulher. Exatamente. Uma escolha, né, Niriane? A mulher precisa ser ouvida. E aí eu queria saber, porque muitas vezes essa rede de apoio, você que teve a decisão de não querer ter filhos, mas a gente vem dessa sociedade que muitas vezes... Eu tenho mais de 40, 40 a mais, e também não tenho filhos. Mas sofro essa pressão até hoje. Mas por quê? É como se a gente tivesse sempre que ter uma justificativa para não ter filhos. Você sofreu esse tipo? Sofre? Teve que se afastar de algum grupo de amigos, porque não aguentava mais? Por que não? Ah, você adora crianças? Você vai ser uma ótima mãe? É, isso de eu ser uma ótima mãe, já ouvi de algumas pessoas, né? Ah, mas por que tu não quer ter filho? Seria tão boa mãe, enfim. Eu não tenho dúvidas que eu seria uma boa mãe, né? Eu acho que se eu tivesse um filho, quando eu estava no processo de decisão, eu pensava, se eu tiver um filho, eu quero dar o melhor para ele, amor, carinho, cuidado, educação, enfim, né? Tudo que um ser humano precisa para crescer saudável, né? E eu não cheguei a me afastar, assim, porque as pessoas mais próximas a mim, meus familiares, meus amigos mais próximos, eles nunca foram de pressionar, né? Ou de serem inconvenientes, assim. Eu recebia, e ainda recebo, assim, comentários mais hostis, com julgamentos, assim, de pessoas que não são do meu círculo mais próximo de pessoas, né? E isso a gente tem que lidar, né? Tem, e aí, tipo, como eu vou lidar depende do contexto em que está acontecendo a situação e das pessoas envolvidas, né? Dependendo da situação, eu não entro em discussão, assim, eu mudo de assunto, né? Principalmente quando envolve dogmas religiosos, né? Que são umas coisas mais difíceis, assim, de se... A pessoa já tem aquela opinião muito bem informada e não sai nada daquilo ali, né? Mas quando tem... São... Que eu sinto alguma porta, assim, aberta para o diálogo, eu faço questionamentos, por que que a pessoa pensa aquilo, né? Por que que ela decidiu ter filhos ou pensa em ter filhos? Aí eu vou devolvendo as perguntas, porque uma coisa muito comum, a gente não vê as pessoas que querem ter filhos sendo questionadas por que que elas querem ter filhos, né? Mas o contrário a gente vê muito, é só a gente falar que não quer ter filho, já vem 50 pessoas lá perguntando, ah, mas por quê? Ah, que bobagem! Ah, vai querer sim! Ah, tá muito nova! Vai mudar de ideia! Vem uma enxurrada, né? De comentários, que não acontece com quem quer ter, né? Que expõe a vontade de ter. Juliana, vendo por esse ângulo, né? A gente que optou por não ter filhos, a gente recebe vários questionamentos e quem optou por ter filhos, não. É como se fosse natural, porque nós, mulheres, nascemos para gerar. E essa questão do homem, no masculino, a gente vê essa questão, porque são seres humanos, é um casal, mas a gente vê todo esse peso, esse paternar também no homem? Não, não vejo. Não vejo. E da mesma maneira que é uma questão que chega aos consultórios, né? O querer ser mãe ou não querer ser mãe, não chega quando nós atendemos homens. Quero ser pai ou não ser pai? Pouquíssimos homens, eu ouvi que desejariam ser pais. Os outros, é como se fosse uma decisão mecânica. Eu caso, eu tenho filhos, nasço, cresço, reproduzo, morro. Essa questão de casar também é interessante, porque você pode escolher, né? Tem um parceiro, você pode escolher uma vida conjugal, mas parece que essa vida conjugal não se completa se não tiver um filho. Sim. Ao mesmo tempo que uma mulher que queira ser mãe simplesmente, até pouco tempo atrás, nem poderia adotar se não fosse casada. Então, a gente tem aí uma sequência mecânica imposta que, primeiro, era necessário o casamento, depois a geração dos filhos e a educação dos filhos. Uma mulher solteira não podia entrar numa fila de adoção. Um homem solteiro não podia entrar numa fila de adoção. Uma mulher solteira que engravida, essa maternidade já não é bem vista. A maternidade, a cobrança da maternidade é para as mulheres casadas ou para as mulheres que têm alguma relação, que construíram uma família ali. Aí a cobrança vem muito mais intensa. Antes da mulher solteira ser cobrada a ter filhos, ela é cobrada a casar. Então, vamos lá. Se a mulher solteira quer ter filhos, ela vai sofrer algum tipo de julgamento, porque ela é solteira. Sim. Porque ela ainda não constituiu uma família, digamos assim. Mas se a mulher decide casar e decide não ter filhos... Também. Ela também sofre uma pressão? Sofre. No seu canal, Niriane, na internet, quais são as principais... Você sente uma certa... Como que eu posso dizer? Uma certa timidez das mulheres em realmente abrir o coração e dizer o que elas... As maiores dúvidas ou os maiores conselhos? Porque, como você bem falou, de repente, elas veem que elas não estão sozinhas. Tem outras mulheres que pensam como elas. Tem muita mulher se encontrando e se sentindo mais à vontade ali com o canal, né? Tem o meu canal, tem alguns outros que surgiram também, que a gente faz parcerias e se une, né? Nessa causa. Mas também tem aquelas que ainda sentem muito receio. Eu tenho seguidoras que elas criam perfis fakes no Instagram, por exemplo, para poder seguir a página, né? Porque a página chama Não Nasci Pra Ser Mãe. E uma já me relatou que ela não gostaria de que outras pessoas do convívio dela soubessem que ela está pensando em não ter filhos, né? E que ela segue esse tipo de conteúdo. Então, assim, tem muito perfil fake que as pessoas criam só para seguir, né? E acabam me mandando mensagem até no privado, elas não se expõem nos comentários públicos para poder ter uma conversa nesse sentido, né? Ou tem as outras que já, né? Gostaram, ah, adorei conhecer teu conteúdo, teu canal, nossa, me achei, não me sinto mais um ET, não me sinto mais um monstro, que são coisas que a gente ouve, né? Árvore seca, monstro, louca, irresponsável. E elas acabam trazendo isso também, né? De que elas não estão mas se sentindo deslocadas ou inapropriadas e ali elas podem ser elas mesmas. Então, isso é muito bonito também, né? De ver as pessoas sendo o que elas são e não o que a sociedade quer padronizar e colocar todo mundo numa caixinha. Gente, que loucura! Eu até me arrisco a dizer que loucura por não podermos falar o que sentimos. E aí, Juliana, pegando isso para essas mulheres que falam, né? Fazem fake para não serem, tipo, não posso dizer que não quero ser mãe. Então, essas que assumem, não fazem o perfil fake, mas que assumem, né? A sua vontade. Talvez elas tenham prejuízos lá na frente emocionais de arcar com toda essa carga porque vão ser cobradas. Eu não acredito que uma mulher que decida não ser mãe tenha prejuízos no futuro pela própria decisão. A não ser que esta não tenha sido uma decisão tomada por ela, de fato. Assim como as que decidem ser mães podem se arrepender. O mais importante é que a pessoa tenha... Eu acredito, né? Não é toa que é a minha profissão um acompanhamento com o psicólogo. Esteja em terapia. Estar em terapia. Porque a minha pergunta foi justamente essa. Porque a partir do momento que você aceita o desafio da escolha, o julgamento vai vir. Exatamente. E talvez se essa pessoa, se essa mulher não se sentir amparada e não tiver todo esse apoio psicológico, aí sim. É. Quando se toma uma decisão, é preciso estar fortalecido para sustentá-la, seja ela qual for. E um dos papéis da terapia é esse. É que você consiga sustentar, compreender por que você tomou essa decisão. Então, eu escolhi não ser mãe. Por quê? E aí, eu com muita certeza disso, as dúvidas externas, as outras pessoas questionando, se eu estou fortalecida, não me atingem da mesma maneira. essa é a maior importância da terapia. Da mesma maneira que se eu quiser ter um filho, de qualquer maneira, e eu estiver certa disso e amparada em terapia, pela minha escolha, entendendo qual é a minha escolha, e aí o que a Miriane falou, de autoconhecimento, a terapia é uma busca por autoconhecimento, essa decisão não me atrapalha no futuro. E aí a gente vê a importância desses canais de acolhimento, de conscientização, de apoio, essa rede de apoio. Poder saber que existe. Exatamente. Que essas mulheres, elas não estão sós. Então, toda mulher vai para aquela pequena pausa. Por isso, não sai daí, é rapidinho. Hoje, o tema é polêmico. Por isso, eu quero saber a sua opinião. Não quero ser mãe. Como lidar com a pressão da sociedade? A gente volta já. Estamos de volta com Toda Mulher, conversando com Miriane Neumann, fundadora da página da internet Não Nasci para Ser Mãe. E também com a psicóloga Juliana Brandes da Rocha, que está nos ajudando a entender a pressão que muitas mulheres sofrem por optarem, não, pela maternidade. Estamos de volta com esse assunto polêmico. Cada vez que a gente conversa, a cada fala de vocês, eu vejo que a gente tem, cada vez mais que entender, que nós mulheres, muitas vezes, a gente até adoece por decisões da nossa própria vida. Então, Juliana, eu queria perguntar para você, a gente vem de uma sociedade que fala que nós, mulheres, nascemos para casar, não apenas casar, ter filhos, perpetuar as nossas gerações. E será que isso passa de geração para geração? Por exemplo, as nossas mães, elas querem que nós tenhamos filhos, para que sejam, cuidem de nós, mas também para que elas que sejam avós, para que essa geração seja perpetuada? Isso existe também? Existe. Acho que é um dos principais motivos, essa necessidade quase que muito ligada à sobrevivência, muito instintivo mesmo, que se perpetue, o meu sangue se perpetue. Mas existe um desejo das pessoas, da família, que a geração continua, que as gerações se procriem, e antes isso não era discutido. Antes que eu digo, eu estou falando de um passado recente, não vou entrar em detalhes mais históricos agora sobre a história da mulher, mas nas últimas gerações, a gente não tem escolha. Nós tínhamos que ser mães, nós casávamos e tínhamos que ser mães, nós não tínhamos acesso a métodos contraceptivos. Não que não existissem, mas o acesso era muito restrito, era dificultado, e a igreja não permitia. As religiões, de uma maneira geral, aqui no Brasil, muito forte o catolicismo, era contra os contraceptivos, contra o aborto. Então, existia uma cultura mesmo de que tudo se encaminhasse, de que a mulher casasse, gerasse filhos e perpetuasse a espécie, da mesma maneira que os homens, não tendo os mesmos comportamentos, claro. Nem as mesmas cobranças. Nem as mesmas cobranças, né? Nem as mesmas liberdades, nem mesmo totalmente diferentes, mas assim, era esperado que houvesse a procriação. Da década de 60 para cá, com a popularização dos contraceptivos, isso começa a mudar. E mais do que escolher não ser mães, as mulheres passam a escolher quando ser mães. Esse foi o primeiro ponto, eu acredito. Para depois escolher se queriam ser mães ou não. Essa é uma questão interessante. Niriane, você, com todo esse material que você recebe das pessoas que seguem, ainda também tem essa questão, por exemplo, a mulher casa. Ela tem o tempo dela escolher se quer ou não ter filhos. E a gente escuta muito que a mulher tem a necessidade de já casar e dizendo, olha, não quero ter filho. Como se fosse uma condição única. E o marido, o homem, tem que ser sinalizado caso a mulher não queira ter filho. É como se fosse um absurdo. Como que eu vou casar com uma mulher que não quer ter filho? Isso é um absurdo. Você tem esses relatos? Tem, tem de tudo. Lá aparece de tudo. E eu tenho uma pesquisa permanente também no Instagram, tem um link para pesquisa, que é onde as mulheres também podem relatar as suas vivências, os seus casos. E tem, assim, todos os tipos. Tem as mulheres, por exemplo, que começam um relacionamento e elas ainda não sabiam se queriam ou não ter filhos. Depois elas perceberam que não gostariam de ter filhos. E daí tem toda aquela questão de conversar com o parceiro. Já teve casos de casais que vieram a se separar por causa dessa questão. A mulher não querer, o parceiro querer, e resolverem se separar. Também teve casos de mulheres que resolveram dizer para o parceiro que não queriam, e o parceiro acatou de boa que aquilo não era uma prioridade na vida dele e seguiram o relacionamento. E, enfim, tem as mais variadas experiências, mas o mais importante é que se converse sobre essa questão. Porque a gente tem como padrão também achar que todos os casais que casam vão ter filhos. Então, não é uma conversa que as pessoas costumam ter nos primeiros encontros, por exemplo. É uma imposição. Praticamente é uma imposição. Uma imposição, então, não é uma conversa ainda comum de ver os casais tendo Ah, você quer ter filho? Eu quero, não quero? Enfim, mas é de suma importância, porque isso também vai determinar a longevidade desse relacionamento ou não. É como se essa conversa subtendida fosse assim Oh, amor, a minha mãe já está cobrando, os meus cunhados, os meus amigos, quando que nós vamos ser pais? Então, é como se fosse realmente uma cobrança e uma necessidade, não do casal, mas da sociedade. E falando em sociedade, tivemos pandemia, um momento muito complicado, muito delicado, que passamos por turbilhões de renovações, de questionamentos. E aí eu me pergunto, talvez também, nesse mundo conturbado, Juliana, você citou que quando você, enquanto mãe, quer o melhor para os seus filhos, aí a gente já pensa no futuro, na longevidade, talvez esse mundo tão caótico que a gente vive, com tantas transformações acontecendo, será que não dá o medo de colocar um serzinho nesse mundo? Sem saber se a gente vai poder orientar, se a gente vai poder dar segurança, porque quando a gente se predispõe a ser pai, a ser mãe, claro que a gente quer o melhor para os nossos filhos, mas será que esse medo também não gera aquele freio? Não, não, esse mundo está muito conturbado. Será que é isso que eu quero para o meu filho? É isso, Juliana. Já ouvi esse discurso, algumas vezes, de algumas pessoas em situações bem diferentes, mas também com esse discurso, esse não é o mundo que eu quero criar os meus filhos, eu não quero botar um filho num mundo como esse, isso acontece também. E aí como que a gente deve, para as pessoas que estão nos assistindo, aqui nós estamos falando de uma casa, de uma TV legislativa, que temos 70 parlamentares, que podem e devem representar o povo através de projetos, de conscientizações, esse é um trabalho que também deve partir do poder público, de orientar, de acolher as mulheres, de acolher as famílias. O nome do programa é Toda Mulher, mas é um programa do povo, então essas famílias, essas dúvidas, elas devem ser acolhidas também, Niriane, pelo poder público? Eu acredito que sim, tem que ser todo um conjunto, porque o poder público tem muita influência nesses padrões sociais também. Então, deve partir sim, de todas as frentes, do poder público inclusive, inclusive na questão das mães, dando mais respaldo, mais suporte, mais infraestrutura, mais incentivo, se for o caso, mas também acima de tudo, de frisar, de internalizar e passar essa ideia de que a nossa vida são escolhas, sabe? Maternidade e a paternidade são escolhas, porque o que a gente vê também em muito discurso de públicos ainda é a defesa desse padrão social vigente da família, de casais, heterossexuais, de ter filhos, de ter prole, né? Então, eu acho que a diversidade humana, ela é tão grande, ela não se restringe a isso, e o poder público, no meu entendimento, deveria ter a obrigação de abarcar essa diversidade toda. Quando você fala abarcar essa diversidade toda, seria conscientizar também, proporcionar campanhas, porque a gente hoje vê agosto laranja, conscientização ao abuso sexual de crianças e adolescentes, agosto lilás, combate e conscientização ao câncer de mama. Então, essas campanhas e essas conscientizações, Juliano, você acha que é importante também? É um tema polêmico. Mas por que não querer ser mãe é polêmico? Não querer ser mãe é polêmico porque foge da regra, né? Que regra? A regra, imposta pela sociedade, de que toda mulher, todo ser que nasce com útero, vai gerar filhos, vai gerar mais cidadãos. Via de regra, né? Essa é o que aguarda. Se tivéssemos frases, digamos assim, nossa, mas já passou da idade, quais seriam também, Niriane, quais seriam essas frases? Muitas vezes até mesmo sem noção, né? A gente não pediu opinião. Bastante cruéis. Exatamente. Quais seriam os principais pontos que tocam na mulher por ela não querer ser mãe, simplesmente? Eu acho de tirar a autonomia da mulher nesse sentido. Por exemplo, muitas ouvem, ah, mas o dia que tu conhecer o cara ideal e ele quiser ter filhos, tu vai querer ter, sabe? Então, tira essa decisão, essa escolha da mulher para um terceiro, para um externo, como se a mulher fosse um joguete ali, tipo assim, ela fosse uma coadjuvante. Se o parceiro quiser ter filho, ela tem que ter filho. Se os pais, a mãe, o pai dela quiserem um neto, ela tem que dar um neto. Se a tia, o tio, os irmãos dela quiserem ter sobrinho, ela tem que dar um sobrinho. Então, tira esse poder de escolha próprio. E eu acho isso muito grave, quando a gente vê as outras pessoas como meros coadjuvantes da vida de outras. Aí eu acho que eu vou dar um salto. A gente está falando de maternidade, de não querer ser mãe e dessas pressões. Mas, por exemplo, quando uma mãe decide ser mãe solo, e hoje, com o advento da internet, a gente tem muitas influenciadoras digitais que mostram o maternar. Mas é como se nós, mulheres, tivéssemos a obrigação de, quando mães, a gente tem que dar conta de tudo. Agora, quando tem um homem, um pai solo, que tem uma rede social, é impressionante o salto de visibilidade do paternar. por que é que quando um homem... Aí fica a pergunta para ambas, quem quiser responder. Porque é um questionamento que eu faço. Por que é que quando um homem paterna e mostra nas redes sociais, ele é praticamente um super-herói... ovacionado. 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 Quando que as mulheres fazem isso com maestria e não têm essa devida atenção? A que a gente deve esse advento? Eu acho que isso vem muito da estrutura patriarcal que a gente vive, né? Por exemplo, se a mulher se mete a fazer alguma coisa que é, entre aspas, de homem, ela é execrada, né? Ela é julgada, você não deveria estar aqui, enfim, ela não é enaltecida. Agora, quando um homem faz alguma coisa que uma mulher faz, ele é enaltecido. Assim, nesse sentido da paternidade, eu falo, né? Às vezes, ou ele é menosprezado. Ah, isso é coisinha de mulher, isso é coisa de menina, como se fazer coisas femininas de mulher fosse menos, né? Então, ou ele é enaltecido, muito mais do que uma mulher fazendo aquilo ali, ou ele é menosprezado como se aquilo não tivesse valor. E isso é um reflexo da sociedade machista e patriarcal que ainda a gente tem nesses modelos, né? Juliana, eu concordo absolutamente. E para além disso, a gente, você falou das mulheres que dão conta de tudo. E dão. Só pegar os registros oficiais de quantos cidadãos brasileiros não têm o registro do pai. Fora a enorme quantidade que tem o registro do pai e que não tem o amparo algum do pai, nem financeiro, nem emocional. Então, as mulheres carregam o mundo nas costas pelos meus estudos, desde que o mundo é mundo. E será que a gente quer carregar esse mundo nas costas? É uma reflexão também, né? Porque muitas vezes a gente tem a síndrome da mulher maravilha. Exatamente. A gente dá conta de tudo. Mas quem cuida de quem cuida? Então, Juliana, o que seria essa geração não-mothers, não quero ser mãe, o que seria essa geração e qual contribuição, né? Não só para as mulheres, não só para as mães ou não-mães, mas para uma sociedade em geral. A contribuição mais importante é entender que a mulher deseja. Ela tem desejos que não são determinados pela sociedade. essa mulher, ela pode não querer ser mãe. Ela pode querer ser mãe. É uma escolha dela. E como nós temos discutido nesse programa, a escolha é da mulher. Talvez uma das primeiras gerações que possam fazer essa escolha. Por acesso ao método contraceptivo, por uma independência financeira, por poder escolher não casar, por poder escolher não obedecer ao outro homem, que seja ele, pai ou marido, né? As mulheres passavam, né? Primeiro obedeciam ao pai, depois eram dadas em casamento e obedeciam ao marido. Agora não. E é importante a gente também deixar claro, Niriane, que não é uma... Como que eu posso dizer para que seja bem esclarecido? Não é uma desconstrução do seio familiar. Porque muitas vezes, eu não sei se as mulheres que entram em contato com você, elas têm esse receio. Não, você não quer ser mãe, talvez você não queira casar, então você não está contribuindo para a concretização do lar. Essa não é a questão. É a questão de um direito de ser respeitado? Com certeza, é um direito de ser respeitado, né? E essa constituição do lar, isso mais uma vez é um padrão. O que é um lar? Esse lar é funcional? Não é funcional? Quantos lares infelizes a gente tem, mundo afora? Tipo, estão naquele padrão de família margarina, mas não são felizes. Nem pai, nem mãe, nem filhos. Então, um lar, um lar mesmo, a meu ver, é um lar feliz. Independentemente dos membros que ali estão. Se são famílias consanguíneas ou se são com pessoas escolhidas, né? Amigos, parentes, outros parentes, enfim. Então, acima de tudo, deve estar nosso bem-estar. O que nos faz bem e o que nos diz respeito à nossa vida individual não tem a ver com a vida de outras pessoas, né? Eu não entendo por que que as pessoas se doem tanto de uma escolha que não vai fazer diferença alguma na vida dela, né? Então, é isso. Direitos, de ter esse direito de poder escolher o estilo de vida que vai querer se ter com as pessoas, né? Que quer ao seu lado. Ou não. A pessoa pode morar no lar sozinha e ser feliz da mesma forma, né? Com outros tipos de relacionamentos na sua vida. E, Juliana, essa questão de mãe, você, enquanto mãe de gêmeo, já fez o nosso relato, e essa conversa, esse diálogo que nós estamos tendo aqui, você teria, você terá, com seus filhos também? Você pensa nessa construção de diálogo com seus filhos? Essa construção já existe. Já está... Já é o que acontece na minha casa. Na minha casa... Na verdade, eu acho que eles são muito novos para decidir qualquer coisa. O que eu digo para eles é que a vida é longa, que eles precisam ver o que eles querem. Descobrir. Descobrir se eles querem estar na faculdade que estão, se essa foi a escolha adequada, que não é uma perda de tempo, se não for. Tudo é conhecimento, tudo é autoconhecimento e nada fica perdido. Esse é o meu primeiro ponto com eles. Então, é constituir uma família, constituir uma profissão no futuro, eles vão fazendo aos poucos, no tempo deles. Família. A Niriane falou que muitas vezes na página dela, muitas mulheres criam perfis fakes, por não quererem se expor, não mostrar a sua decisão de talvez ou definitivamente não ser mães. E você, com a sua família, tem esse diálogo aberto, tem essa disponibilidade de falar olha, essa foi a minha escolha, mas talvez não seja de todas as mulheres. A minha situação em específico ainda é diferente, porque a minha gravidez não foi planejada. E os meus filhos sabem. Mas você queria ser mãe ou pensava em não? Eu não pensava, não pensava nisso no momento. Nem que sim, nem que não. E depois que eu me descobri grávida, vou ter. Foi uma escolha minha, isso também é importante. Vou ter, tive, amo mais que tudo, são meus filhos, e não tive mais. Também foi uma escolha. Quais os nomes deles? Nicolas e Maria Eduarda. Quantos anos? 19 anos. Nossa. Então, já estão na fase de entender, de questionar. Entendem muita coisa, já estão na faculdade, já estão descobrindo, né, tanto as relações humanas, amizades, relações de trabalho, de estágio, relações em universidade, que já é diferente da relação escolar. falando em descobertas, Miriane, no seu perfil, no seu canal, são só mulheres? São só mulheres? Ou, às vezes, um parente, um amigo, até um marido, na curiosidade também, desse suporte? Não, tem também mães que seguem a página, que também me dão relatos no privado, porque elas se sentem à vontade para falar comigo, sabem que não serão julgadas, né, por determinados depoimentos, então, tem mães também que, claro, a grande maioria são de não mães, que já decidiram não ter filhos, ou que estão no processo de decisão, né, se querem ou não ter. Também tem homens, 2% dos seguidores da página, a última vez que eu olhei lá nas estatísticas, 2% eram homens, né, e geralmente homens que também não querem ter filhos, alguns até me falam, ah, tem que fazer conteúdo para homens, né, de homens que não querem ter e tal, mas daí eu explico que o meu público-alvo é a mulher, porque é a mulher que é mais cobrada, né, que sofre mais pressão nesse sentido, mas também tem os que acompanham, e às vezes aparecem os haters, assim, do nada, geralmente homens, né, atacando a mulherada nos comentários lá, inclusive com comentários bem agressivos, bem grosseiros, que daí eu denuncio, né, são coisas violentas mesmo, assim, já tive hater falando que eu deveria morrer, né, que eu não deveria existir, que a minha mãe deveria não ter metido, né, umas coisas absurdas, assim, a gente ouve, e daí esse tipo de depoimento eu tiro, deleto, denuncio, né, porque não quero fazer nenhuma apologia à violência e nem suscitar discussões violentas, né. Até porque esse não é o objetivo, né, o objetivo, na verdade, é agregar, e para a gente ter uma ideia de como o ser humano, muitas vezes, ele está adoecido, porque para que vai entrar numa página, né, só para destilar o ódio, que não é o objetivo. E aí eu gostaria também de pegar essa questão da mulher, né, nós mulheres, a gente vive, é um crescente, né, é um degrau, falamos de empoderamento, né, empoderamento feminino, lugar de mulher, é onde ela quiser, aqui mesmo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 70 deputados, 15 são mulheres, uma bancada feminina que vem crescendo expressivamente, então, é importante a gente empoderar as mulheres. Meu questionamento, talvez, né, esse trilhar das mulheres de ocupar cargos cada vez maiores, cargos cada vez mais importantes, faz com que elas pensem, talvez, ou repensem na função de maternar, porque ainda pegando uma sociedade patriarcal, muitas vezes, a mulher fica sobrecarregada, então, será que ela repensa? Ó, eu tenho a minha carreira profissional, vamos ver aonde vai entrar a minha maternidade, aí, Juliana, vem o que você falou, a mulher também escolhe o momento dela ser ou não mãe. A gente pode fazer essa relação da evolução feminina no profissionalismo e essa escolha de quando come a melhor hora de ser mãe? Eu acredito que sim. Eu acredito que não é uma mulher que decida não ser mãe pela carreira. O desejo, ele existe, de ser ou de não ser mãe. A mulher, ela vai escolher o que ela vai querer. O momento. O momento que ela vai querer. Na verdade, se ela escolher não ser mãe e tiver uma carreira em ascensão, fruto da escolha dela. Só assim, ela pode escolher. Através de ter a possibilidade de escolha e também o respeito, né? Autonomia, principalmente financeira. É autonomia financeira. Falta muito ainda, não falta, gente? Mas a gente está caminhando. Se vocês pudessem dar um recado para quem está nos assistindo, para as mulheres, mães, não mães, amigas, parentes, o que vocês diriam nessa questão de não vamos mais polemizar? A mulher pode ou não querer ser mãe, correto? Iriane? Sim, eu acho que o recado que eu daria é para as mulheres primeiro. Entender que a maternidade, o ter filhos, ele é uma escolha. Porque a maior, a grande maioria ainda acha que faz parte do script da vida. Tem relatos que eu recebo de mulheres que falam assim, ah, nem sabia que isso era uma possibilidade. Então, mulheres, é uma possibilidade, ter filhos ou não ter filhos. Outra, calar as vozes externas, prestar atenção em si mesma. Sempre se perguntar se conhecer se aquilo faz sentido para si ou não, por que que ela quer determinada coisa, como eu falei antes. Tem umas que aparecem às vezes também com tanta dúvida que eu encaminho para a terapia. Eu pergunto, você já tem algum acompanhamento emocional, psicológico ou não? Ela fala, ah, não, daí eu tenho uma psicóloga de confiança que eu gosto muito dela, que ela trabalha muito bem essa questão dessa liberdade de escolha, né? Acabo indicando ou falando para ela ou vá em alguma, né, que você achar, se sentir bem e tal. Então, de calar essas vozes externas, essa pressão, procurar se conhecer. E eu sempre digo também assim, porque elas falam, ah, mas aí eu não vou ter essa experiência de ser mãe, eu fico com medo disso. Gente, a vida humana, ela é tão rica, ela é tão cheia de experiências, né? E a gente vem cada vez mais tendo acesso a cada vez mais possibilidades, por que restringir a experiência humana feminina, né? Apenas ao caminho da maternidade. Ele pode ser um dos caminhos, não o único e exclusivo. Isso também eu trato num livro, né? Até queria comentar, esse ano eu lancei o livro, que chama Nulipa, uma nova perspectiva sobre a não-maternidade, que é uma personagem fictícia que passa por esse processo de decisão, né? Então, ela vive muitas coisas, o livro, ele aprofunda em muitas questões de autoconhecimento. Então, quem lê pode até chegar lá no final e pensar, decidir ter filhos ou decidir não ter filhos, porque os questionamentos, eles vão aflorando a consciência do querer, né? O querer vem pra consciência, o querer ter ou não. enfim, é isso, né? Se conheçam e sigam aquilo, sejam responsáveis consigo mesmas pelas suas escolhas, né? Porque se dá conta de que tu quer um determinado caminho, mas mesmo assim ir por outro, por convenções sociais, o risco de frustração de ter uma vida sem sentido é muito grande. Miriane, sem falar muito no futuro e resumidamente, na sua vivência, nas suas decisões, quais os pontos positivos de não ser mãe? Pra você, nada que leve a apologia de não ser mãe, mas pra você, como você bem falou, com muita propriedade, de ter consciência das suas escolhas, o ponto positivo pra você, desses aspectos que você relata no seu livro, de não ser mãe e tá tudo bem? Então, bem pra mim, minha experiência, como você tá falando, bem individual, né? Pra mim é a liberdade, e a autonomia que eu tenho não tendo filhos. Porque eu vejo se eu tivesse filhos, tudo, claro que o filho ia ter que estar na balança das minhas decisões sempre, né? Sempre ia ter que ponderar essa questão. Então, eu acho que a autonomia pra mim e a liberdade é a principal questão, assim, que pesou quando eu fui decidir, né? de não me identificar com a rotina materna, então, de ter uma vida mais livre, assim, não ter mais responsabilidades também do que as que eu já tenho. Não colocar mais coisas, mais obrigações dentro da minha vida do que eu já tenho de trabalho, com a minha família, enfim, né? Então, é isso, liberdade e autonomia. Juliana, pegando essa frase da Niriane, liberdade e autonomia, e você também, com a sua experiência de ter a sua decisão respeitada de sim, quero ser mãe com seus filhos de 19 anos, qual o ponto positivo da sua decisão respeitada e sim, quis ser e sou uma mãe muito realizada? Eu sou uma mãe muito realizada com os meus filhos, eles assistam e ouçam, eles já sabem. É maravilhoso ser mãe, mas isso todo mundo, a maioria da sociedade já repete isso de uma forma ostensiva. É uma delícia vê-los crescer, é uma delícia vê-los se desenvolver, se transformarem, chegarem à idade adulta. É muito bonito estabelecer uma relação inicialmente com uma criança diferente, é uma relação em que eles nos veem como super-heróis e depois nos veem como seres cheios de defeitos e depois veem como amigos. É um mix. É um mix, é uma sequência de situações, uma sequência de vivências que vão transformando as relações. É maravilhoso. Mas está ligada intimamente à perda de autonomia e liberdade. Então, sim, tive meus filhos, o mestrado foi arrastado, o doutorado foi adiado e sim, significou adiar alguns planos que eu tinha e depois, inclusive, mudar alguns planos que eu tinha para a minha vida. São escolhas, né? São escolhas, são consequências de uma escolha. E nós mulheres, a gente sabe fazer aquele malabarismo para que tudo dê certo no final. Então, infelizmente, tudo que é bom dura pouco, nosso programa está chegando ao final, mas para quem está nos assistindo até agora, eu gostaria que rapidamente deixasse os canais, as redes sociais, para quem se interessou e quiser entrar em contato com vocês. Miriane. Então, o meu canal principal é o Instagram, né? Não nasci, é o arroba não nasci underline para ser mãe e lá se encontra também na bio um link para outros canais como o YouTube, o TikTok, o WhatsApp, o link para pesquisa, o link para o livro, né? Então, está tudo concentrado ali no Instagram. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, Juliana, quem quiser entrar em contato com você. Via Instagram, também tem Instagram, apesar dele não ser trabalhado para o profissional, Juliana Brandes, e é via telefone meu, né? Via WhatsApp para acessar o consultório mesmo. Então, está ótimo. Mais uma vez, gostaria de agradecer pela troca, pelas informações e vamos tirar essa polêmica acerca das decisões, das nossas decisões, mulheres, se queremos ou não sermos mães. Mais uma vez, muito obrigada. Ficamos por aqui. Eu agradeço a você que nos acompanhou até agora, mas eu ainda quero saber, e aí? O que você pensa sobre tudo isso? A decisão de ser ou não ser mãe deve ser uma escolha de cada mulher livre de julgamentos e expectativas? Será que estamos prontos para uma sociedade onde a mulher é livre para escolher seu próprio caminho? Queremos ouvir você. Continue ligado na programação da TV Alerj e também em nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2 na sua TV aberta. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. Até lá. TV Alerj, o canal do povo. Tchau, tchau.